Olá, meus caros. Como é que vocês estão? Hoje, cara, depois de muito, muito prometer, com bastante alegria, eu finalmente venho trazer aquele conteúdo que já tem uma galera me cobrando aí, rapaz, que é sobre a moda masculina temporal. Eu havia feito uma postagem um dia desses mostrando um antes e depois meu aí de alguns anos, né, de diferenças, quando eu tinha 17 e atualmente com 29. E uma galera se interessou bem, cara, isso me deixou bastante feliz de saber que a galera da comunidade se interessa por moda masculina. Porque não adianta nada eu pregar aqui desenvolvimento pessoal se eu não trouxer alguma coisa que agregue valor à imagem pessoal de cada um de vocês, né? Pois bem, meus caros, antes de qualquer coisa, eu sou Felipe e esse é o canal Sigmando, o Lobo Solitário. Já peço aí que você deixe antecipadamente aquele seu like para ajudar o nosso engajamento e com isso a gente leve uma perspectiva nova aí para muitos camaradas que eles possam conhecer a nossa filosofia e entrar nessa onda com a gente aí para a gente fazer a nossa revolução, né, meus caros? A nossa revolução. E, obviamente, né, convido vocês a conhecerem a nossa loja minimalista minimalista, meus caros, de moda masculina temporal para homens. Mas, enfim, eu vou deixar o site aqui embaixo, né, para vocês. O site já está pronto, já está totalmente no ar. E é isso. Vamos lá, meus caros. Eu vou começar aqui, trouxe aqui o meu mapinha mental para eu não esquecer o assunto, né? Vamos lá. Hoje vai ser um vídeo introdutório, tá? Vai ser um vídeo introdutório porque eu sei que muitos de vocês aqui não têm um contato com a ideia da moda masculina temporal. Então, eu vou levando aqui aos poucos aqui para vocês. O que é a moda temporal, meus caros? Moda temporal é aquilo que faz juiz ao nome, né? É aquilo que não tem tempo. O tempo que passar, essa roupa não sai de moda. Se eu te perguntar, me fala um exemplo aí de look que não sai de moda. Ó, camiseta básica branca e calça jeans azul escuro. Não sai de moda. Sabe, assim como não sai de moda também uma camisa social bem ajustada com uma calça de alfataria e um mocassin. Não sai de moda. Pode entrar modismo e sai modismo. Tendência e sai tendência. Esse tipo de look não sai de moda porque é atemporal. Jaquetas. Enfim. Olha só. Eu vou começar aqui introduzindo para vocês aqui o que eu chamo de os preceitos básicos da moda masculina atemporal, tá? Eu chamo de os 4 Cs fundamentais da moda masculina atemporal. Que são eles corte, comprimento, caimento e cores, meus caros. Guardem esses 4 Cs no seu, no HD mental de vocês, tá? Corte, comprimento, caimento e cores. E eu vou destrinchar cada um deles aqui para a gente ficar, para a gente trazer aqui bem mastigado, cara. Hoje eu vou ser um paizão para vocês aí. Regra número 1 antes de qualquer coisa, meus caros. Compre roupas adequadas ao tamanho de vocês. Comprem sempre roupas adequadas. Um dos erros mais, assim, clichês que os homens cometem quando vão comprar roupas para si é aquela ideia de, ah, eu vou comprar roupas confortáveis. Eu quero uma peça de roupa confortável. O que acontece na maioria das vezes? Os homens tendem a sempre comprar tamanhos acima do tamanho ideal de corpo deles, né? O cara vai comprar uma camisa social, compra uma camisa sobrando pano na manga, sobrando um comprimento abaixo da linha da cintura, né? Ou cobrindo o gavião da calça, o zíper, né? Esse é o erro mais comum. Então, calças que sobrepõem, sei lá, umas 5 camadas de dobra no sapato. Calças em que o zíper vai, pô, lá embaixo, quase na metade da coxa. Aquela coisa horrorosa, cara. Então, comprem roupas adequadas ao seu tamanho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Inclusive, eu vou colocar até um slide aqui. Eu vou colocar nos slides para ficar mais intuitivo. Essa é uma jaqueta minha, que eu comprei. Eu tenho 1,86m. Essa camiseta, essa jaqueta é tamanho P. Sim, uma camisa de tamanho P. Quando eu vesti, depois que eu já tinha esse conhecimento sobre moda masculina, eu falei assim, mano, essa jaqueta nem precisa de ajuste. Ela já veio ajustada de fábrica para mim. Porque eu simplesmente tive esse estalo, sabe, na mente. E falei, vou comprar um tamanho menor e ver como é que a coisa se dá. E deu. Então, cara, experimente em tamanhos menores, tá? Se você é um camarada que tem 1,75m, experimente em tamanho P, irmão. Dependendo do tipo de camiseta, é um tamanho PP. Para ela já vir encorpada. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui, tá? Ó, corte da roupa. O corte, cara, é muito fundamental nas roupas. Eu vou trazer aqui para vocês os exemplos aqui de, por exemplo, Olha essa calça de alfaiataria desse camarada aqui com essa camisa verde. Olha o corte dessa calça. Ah, uma coisa que eu já quero deixar aqui já de antemão é o seguinte. Eu não escolho, tá? Que eles coloquem sheds e super sheds para serem modelos. A gente sabe que a moda, desde que o mundo é mundo, Elas querem vender. As marcas querem vender. E para vender, elas vendem ideal. E a gente sabe que o ideal do ser humano é a beleza. Então, cara, não adianta. Os caras vão ser os bonitões aí, não importa. Mas o que importa aqui é que o conhecimento você vai ter e serve para todo tipo de fenótipo e biotipo corporal. Olha o corte dessa calça aqui. Em comparação a isso, olha que coisa horrorosa essa calça nesse outro camarada. Não dá, mano. Não dá. O corte é fundamental, entendeu? O corte, um bom corte, uma calça com uma modelagem que ela já, de fábrica, ela já começa, assim, favorecendo, meu irmão, ajuda muito, mas muito mesmo. Isso aí não tem como mentir. Um corte sofisticado, moderno, assim, com uma perspectiva mais alinhada com a tendência atual. Eu sei que a gente falava que é contra a tendência, mas a gente também não pode ignorar o que está sendo usado no mundo afora aí, né? E isso também impacta diretamente no tradicional da moda. Vamos lá. Comprimento, cara. Medidas corretas. Eu vou trazer aqui uma foto de como o comprimento, cara, é fundamental, tá? Olha essa camiseta básica aqui. Eu julgo essa camiseta como a camiseta perfeita. Eu achei essa foto aqui e falei, cara, essa camiseta é perfeita. Ignora essa estampa horrorosa, tá? Mas aqui a gente vai se atentar. Os preceitos básicos aqui do comprimento da roupa, né? Olha a linha do ombro da camiseta básica. Tudo bem, esse maluco aí está no shape, né? Mesmo que você seja magro, escolha sempre roupas que elas tenham um comprimento adequado, né? A linha da manga de uma camiseta básica, ela tem que ir sempre ali, ó. No finalzinho da linha do ombro, um pouquinho abaixo, pegando o início do tríceps. Esse é o comprimento ideal de uma manga de uma camiseta básica. A linha da cintura aqui, ó, ela vai pegando aí 30%, no máximo 40% da linha do zíper, tá? Um ajuste, cara, é muito importante que uma camiseta básica, assim como camisas sociais, de modo geral, elas sejam ajustadas na linha do peitoral. E elas fiquem confortáveis, elas sobrem, entre aspas, né? Num corte reto, aqui na linha da barriga, tá? Então, no torso aqui, na parte do peitoral, tem que ser ajustado. Não é apertado, mas ajustado, que ela ajuste bem no seu corpo. A linha da manga, a gente precisa ficar mais aqui assim, ó. A linha da manga está aqui, ó. Entendeu? Mais ou menos aqui assim. Passar um pouquinho não tem problema, tá? Porque nem todo mundo tem um ombro largo e não vai definitivamente ficar nem sempre alinhado. Mas tem que ter um alinhamento na linha do ombro. Para poder dar esse aspecto do tamanho correto, tá? Agora falando de calças, novamente. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês de camisa totalmente fora de esquadro. Olha essa camisa social que horrorosa. Parece que o cara está totalmente ensacado numa lona de caminhão, irmão. Numa lona de caminhão, sabe? Está totalmente errado a camisa. Esse tipo de camisa aqui, cara, você resolve esse problema no ajuste, numa costureira aí. Você fazia um ajuste. Essa camisa, ela vai se tornar, depois do ajuste, isso aqui, ó. Essa mesma camisa, todo esse cara, essa camisa verde aí. Não é a mesma camisa, obviamente, e talvez nem seja o mesmo corpo, mas mesmo que o cara seja magrinho, depois do ajuste, ela vai ficar assim, entendeu? Mesmo que o cara seja magrinho. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês de um exemplo de um garoto magro, mas com a camisa bem ajustada. Esse garoto aí é muito magro, obviamente. Mas olha como está muito limpo o look do moleque. Ó, perna fina, bracinho fino, não tem nem peitoral nem nada. Mas o cara que é magro, ele não pode, obviamente, usar uma manga ajustada no braço, né? Vai ficar muito esquisito, vai ficar parecendo um cigarro. Mas ela tem que ser ajustada. Olha como está bem ajustada a camisa desse garoto. A calça já alfaitaria, tá? Isso aí está totalmente em confluência com o que a gente diz. Os três C's, corte, comprimento e caimento, né? E o quarto é cores. Mas aqui a gente está falando de corte. Ó, uma calça com excelente corte. Um comprimento adequado, ó lá. Uma calça que ela não passa do tornozelo, a barra. A camisa que ela não passa dos 40% do zíper da bermuda. E o comprimento adequado, ó lá. A linha da manga acima, na linha do ombro certinho e tal. Um comprimento, ele dobrou aqui a manga e tal. Ficou um comprimento bacana. Enfim, tá? Perfeito, cara. Perfeito. Vamos dar prosseguimento aqui, ó. O que a gente está falando aqui da moda. Caimento, cara. Caimento, basicamente, é a forma como a roupa cai pelo seu corpo. O nome já é autossugestível. É caimento. É como a roupa cai pelo seu corpo. E aqui, novamente, eu vou trazer outro exemplo aqui pra vocês. Olha a importância do ajuste, cara. Olha o caimento dessa foto aqui. Esse rapaz de terno preto. Aqui eu trouxe um terno, mas isso serve pra qualquer roupa, tá? Olha como a roupa está caindo nele como se fosse uma cachoeira, sabe? Caindo nas pedras, né? Horrível. Depois do ajuste, olha o caimento, como é que a roupa fica. O acinturamento do terno aqui. Esse acinturamento também se dá em jaqueta, tá? E até mesmo em camisetas básicas e tudo mais. Então, cara, o caimento é muito, muito importante, cara. Deixa eu fechar aqui algumas abas, tá? Cores, meus caros. Vamos falar de cores agora pra gente finalizar, que o vídeo está ficando já um pouco extenso, né? Cores pra homens, meus caros, é muito importante que vocês se atentem à ideia de que cores mais sobras trazem um pouco mais de seriedade pro homem, né? Se você vir na rua dois homens vestindo roupas parecidas, um cara está vestindo laranja fluorescente, o outro está vestindo azul escuro, com preto, com cinza, você vai automaticamente atrelar mais seriedade ao cara que está vestindo roupas mais sobras, entendeu? Então, olha só, por exemplo, esse primeiro slide aqui, ó. Você vê a predominância do azul, né? Azul está em tudo que é lugar. Cinza, né? Um chumbo aí e tudo mais, um verde mais escuro. Cores mais sobras, né? O couro também, trazendo aí o marrom escuro. O preto, né? Você traz ali o mocacina aqui, marrom e tudo mais. Essa segunda foto aqui, se você for analisar bem, deixa eu ver aqui. A predominância dos tons terrosos, né? Por exemplo, creme, esse tom aqui mais areia, marrom, são cores, cara, que estão totalmente alinhadas com a ideia de uma sobriedade no look masculino. Cara, isso está totalmente em confluência com o que atualmente tem sido muito cativado nas tendências de moda. E está totalmente alinhado com a moda atemporal. Esse tipo de coisa você pode vestir daqui a 50 anos que não vai estar fora de moda. Assim como você vê esse mesmo padrão há 50 anos atrás. Entendeu? Então, agora para a gente finalizar, olha essa calça aqui. Isso, essa calça bag, você nunca, nunca deve utilizar. A gente entende que tem as tribos, esses nichos sociais e tudo mais, a galera do rap. Beleza, a gente entende isso. Mas para o cara que quer estar sempre alinhado aí com a tendência atual em moda e tudo mais, é muito bom você evitar isso aí, tá? Porque isso aí vai deixar você com o aspecto muito carregado. Em vez disso, olha essa calça aqui. Olha essa calça jeans aqui. Muito mais eficiente. Limpa, ajustada. Não é para ser skinny, tá? Foge de calça skinny, meus irmãos. Fujam de calça skinny. Calça skinny traz um aspecto muito, muito afeminado para o homem, tá? Em vez disso, olha esse outro look aqui, ó. Que calça jeans linda, cara. Calça jeans linda com o corte perfeito, ajustado ao corpo corretamente. Reto e não sobrecarregado. Meus caras, esse vídeo já está ficando um pouco longo, tá? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu vou trazer muito mais sobre isso, tá? E eu espero que vocês gostem desse guia, dessa introdução. Isso aqui é só uma introdução. Eu nem sequer comecei a triscar na ponta do iceberg sobre a moda masculina. A depender do que vocês acham desse conteúdo, a gente traz mais aqui, tá? Porque também o foco do nosso canal é mais a ideia da nossa tão sagrada red pill. Mas eu quero trazer, obviamente, desenvolvimento masculino através da estética, né? Musculação e estilo. Meus caros, desejo que vocês fiquem na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Se tudo der certo, a gente se vê na parte 2 aí e a gente vai dar prosseguimento. E é isso, meus caros. Fui.